Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. A notoriedade e a fama não foram suficientes para isentar ao cumprimento da lei e nem tão pouco impedir que ao ser processado pela prática do crime que cometeu e fosse severamente condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 6, o cantor Gustavo Lima. Tudo começou no primeiro semestre de 2017, quando não só o sertanejo, mas também a gravadora musical brasileira Som Livre, sabe-se lá por que motivos, resolverão fazer cara de paisagem, em relação a uma determinação judicial, que os proibia de executar, divulgar e comercializar, de qualquer forma ou hipótese, a música que mal te fiz. A canção foi devidamente registrada em outubro de 2008, pela Sociedade Portuguesa de Autores, que permitiu sua utilização sem exclusividade, desde que a letra não fosse alterada. E foi aí que o problema aconteceu, pois Gustavo Lima modificou a canção, sem autorização do compositor e autor da obra, o português Ricardo Lambum, que sentindo-se desrespeitado, acionou judicialmente o famoso brasileiro, por crime de plágio. Gustavo Lima, ao ignorar por duas vezes, aquilo que deveria, observar e respeitar, se deu muito mal. Primeiro, ao ser processado, por não atender às exigências do detentor dos direitos autorais da canção, e posteriormente, por descumprir a determinação judicial, há de vindas deste processo. No entanto, no judiciário, o buraco é mais embaixo, pois ordem de juiz, é para ser acatada, e não discutida. Quem dirá descumprida? Ao ter sua decisão ignorada, a juíza Maria Cristina de Brito Lima, da sexta vara empresarial, além de determinar, a busca e apreensão de todos os CDs que contenham a música, também intimou, Gustavo Lima a pagar, o valor de dois milhões e quinhentos mil reais. E caso resolva, fazer cara de paisagem novamente, descumprindo a determinação da magistrada, se dará mal mais uma vez, pois terá, seus bens penhorados. Resumindo, como diz o ditado Paul Plarr, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Por meio de nota, a equipe do cantor, garante que a música não foi plagiada, e sim adaptada, para o idioma brasileiro. Sônia Abrão, comentou sobre o tema, no programa A Tarde é Sua, que comanda na rede TV. O comentário da jornalista, gerou muita polêmica nas redes sociais, pois fãs e seguidores do artista, afirmaram que a apresentadora, ao dizer, que Gustavo Lima, faz dois milhões e quinhentos mil reais, em um mês de show, teria insinuado que a condenação imposta ao sertanejo, foi insuficiente e irrisória. E você, acha que tanto o cantor, como a som livre, são inocentes nesta história, ou acredita que a punição foi justa, pois fizeram cara de paisagem, por estarem certos de que pela fama e dinheiro, estariam acima da lei? Concorda com os fãs do sertanejo, de que Sônia Abrão insinuou, que a condenação foi insignificante, diante daquilo que ele fatura? Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.